Vamos para mais um vídeo de Codmobile, no vídeo de hoje eu vou estar pegando uma arma lendária por apenas 1 CP, porém esta arma lendária é por tempo limitado, ela veio aqui na loja, na onde está escrito caixas, caixa lendária por tempo limitado, essa caixa está vindo tem um mês mais ou menos, a gente pode pegar cada arma dessas e utilizar por 7 dias, é tempo limitado, a minha primeira foi as RG, depois eu peguei a QQ9, agora a última de todas foi a RPD e por fim aqui sobrou a AK117, então praticamente eles disponibilizaram 4 armas lendárias para a gente estar utilizando durante 28 dias, totalizando 7 dias de cada um. E está faltando apenas a AK117, então eu vou estar pegando essa skinzinha aqui, 1 CP, vou estar testando ela aí com vocês aí no multijogador, encontra todos, eu coloquei para ver qual é o efeito de Q que ela tem, para quem não sabe somente as armas lendárias tem efeito de Q, lendárias e mítica, tá? Agora ela sumiu né, agora não tem mais disso né, dessas caixas, já foram as 4 que vieram, então eu vou estar equipando ela aqui, e vou estar testando aí uma classezinha para ela, cara, essa medieval épica que eu tenho, ela é muito linda mano, ela é muito top, ah eu não tenho, não tenho para BR, eu não tenho para MJ né, no caso, então eu vou ter que, eu vou montar uma classe aqui, melhor, eu vou montar a minha classe que eu sou acostumado a estar jogando, ó, supressor tático, vai esse mesmo, colocar um 100 coronhas para dar aquela ajudada, aquela munição com mais balas no pente, e aqui, vai ter que ser isso, é, ficou com pouco controle, eu vou estar vendo os acessórios recomendados, é, está faltando o supressor monolítico e o laser AWC, o laser eu não gosto de utilizar, porque o laser fica explotando a sua posição, então eu vou estar trocando esse supressor tático pelo monolítico, é, eu acho que vai valer a pena sim, pronto, então praticamente a classe é essa né, é, a única diferença que eu estou utilizando, eu estou utilizando, o cano aqui, ó, eu coloquei esse cano estendido né, eles falam para estar utilizando laser, só que eu acho que não, não vale a pena, eu não gosto de laser, isso daqui é o efeito dessa K117, ritmo ofuscante, cara, é, se fosse para mim zerar uma rolheta para obter ela, eu não zeraria nem a pau mano, tipo assim, bem, bem feinha, tá ligado, essa arma, tipo assim, tem a K117 lendária, que é muito mais top, tipo aquela de, de natal né, eu vou estar testando aqui, eu vou colocar um contra todos, rapidão, matem a cage, e bora lá né, vamos estar testando, jogar aqui contra os botes mesmo, só para, para ver o efeito dessa arma né, eu fiquei bastante curioso a respeito do, do efeito dessa arma, ó, a expressão da arma, mira de ferro dela está bem, bem top, e agora vamos lá, vamos testar, cara, eu acho que eu coloquei o supressor monolítico, a arma ficou um pouquinho pesada mesmo, mano, o efeito é top hein, caraca, a arma está roubada hein, ó, esse aí é top hein, e a arma está super roubada hein, Gostei hein, nossa, aqui é rico bonito, ó, o bando está ali com um, o cara virou a partida ali ó, ele pegou, como chama, a série de pontuação, saiu metendo o lucro na partida toda, fiz bastante kill rapidão, então praticamente o vídeo foi esse, esse foi o teste aí, dessa arma tá, cara, a arminha é muito top, mas que eu nem falei para vocês, se fosse para mim ter eu não teria, é, eu achei bem zoado, a, a skin dela mano, porque tipo assim, cara, sei lá mano, ficou quadradona velho, a K117 que eu estou acostumado é totalmente diferente mano, ó, outro knight, outro nível, ó, as skins que eu tenho, e agora eu vou estar mostrando né, as skins de ouro, como que fica nela né, a platina, damasco, diamante, ó, cristal de éter ficou bonito, cristal de éter ficou bonito, essa não, não também, fluorescência também não, zulejo de banheiro também não, não, olho cromático, mais ou menos, é, o carbono também ficou bonito, padrão de assalto aí, e a fluorescência ficou bonito, de restante, achei bem feio, então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, se gostaram do vídeo, deixem um like, inscrevam com a noção for inscrito, e até o próximo vídeo, peace,